Essa ferramenta aqui trabalha sozinha, pessoal eu na obra com vocês vou mostrar pra vocês como vocês fazerem uma ferramenta aí a custo quase zero, beleza? A gente vai ocupar essas madeiras aqui, primeiro passo, vou medir o tamanho dela, vamos trabalhar com 1,40, 1,40, metade de 1,40, 70, esse aqui agora pessoal a gente vai repartir, a gente a gente vai colocar com 2,5 para nós cortar em segurança eu vou fixar ele na banca então, vamos lá, vamos lá, vamos lá pessoal, a gente já cortou a ripa aqui, agora a gente vai colocar aqui, se vocês perceberem olha aqui, está toda riscada, eu coloquei 1,5 cm, ok? então você vai colocar de pé, essa, e você vai colocar aqui, 1,5 cm, 1,5 cm aqui, aí nós erguemos ela, na parte de cima, vou pregar, vou usar o parafuso, beleza? e aqui a gente vai conferir se está certo, olha lá, certinho, a gente vai prender aqui a outra aí, conferiu, certo? vamos colocar ela no meio ok, ó, primeiro, agora a gente vai para o segundo, o segundo está arriscado também, ó é o mesmo sistema, coloca de pé, vamos acertar o risco, acertou o risco vira de pé, a gente vai prender agora colocar um aqui no meio, ó olha aí, agora vem o passo mais interessante, ó as duas, agora vem o passo mais interessante pessoal, agora, ó, a gente vai colocar um tijolo aqui e vai colocar, você vai colocar aqui, ó ó, vou virar e vou largar ele bem certinho no tijolo, ó vai colocar um na frente e um atrás a outra aqui, da mesma forma, ó uma falguinha ali, está vendo, ó para poder correr, aí a gente vai usar uma ripinha para jogar ela no esquadro aqui, ó vamos colocar o primeiro aqui colocamos o primeiro aqui agora a gente acerta no esquadro ok, agora a gente dá a folguinha, ó agora a gente vai cortar tá feito o primeiro ó agora a gente vai fazer o segundo vou usar a mesma ripinha vou fazer um buraquinho nela aqui já, ó vamos lá pessoal, está pronto o nosso gabarito agora vamos testar, ó você só coloca aí, ó essa ferramenta aqui trabalha sozinho, ó economia de massa vai tirar um levantamento perfeito vamos lá a gente vai só usar esse esse olhinho aqui aí você só vai colocando a massa, ó aí pessoal, agora você puxa, ó e puxa olha que legal perfeito, né aí você vai indo, ó tipo aqui, ó tipo aqui que está tudo quebrado o tijolo, ó ela facilita onde está quebrado o tijolo para não ficar aquelas massas caindo, ó aí você vai indo, ó olha aí que legal vai embora agora não tem o quebrado, ó aqui você pode ver, ó está tudo quebrado aqui aí depois você só vem largando aqui o tijolo, ó você dá aquela chacoalhadinha quando você dá uma chacoalhadinha a massa vai chegar um pouquinho mais aqui, ó ó não precisa raspar, entendeu fica um pouquinho essa diferença aqui, ó vou mostrar de novo para vocês, ó quando você coloca, ó dá a chacoalhadinha, ó olha lá aí a massa ela chega na medida que você precisa não precisa ficar raspando com a colher beleza? então essa é a nossa ferramenta gostou aí? você só vai assentando a intenção que é mostrar a ferramenta eu mostrei para vocês olha que bacana que fica que não precisa raspar a massa e a massa ela vai dar o que a gente precisa por essa diferença aqui, ó ok? gostou do vídeo? ajuda a nós compartilha e se inscreve até a próxima eu na obra